E aí galera, seja bem-vindo a mais um vídeo, quem fala com vocês é o Panagra Eu tô aqui naquele joguinho de carro lá, tô aqui no Capture T-Frag, vamos lá, vamos ver se eu ganho Eu não sei se o meu jogo tá bugado, mas espero que eu não vejo os caras Nossa, quase mandei um 360, não, 360, um giro bolado ali, vai Tem um cara aqui, ah, ele vai pegar Tinha um cara na sala, só que ele saiu, galera, então Ó, tem dois já, comigo três, já peguei uma bandeira Nossa, o cara já tem outro carro, velho Vamos lá, vamos lá, tem quatro já, só tá cheia Pegando a segunda bandeira, cada um tem que pegar três, tá Quem pegar três primeiro ganha Nossa, o carro não... Coisa horrível Ih, esse cara aí tá bugado, ó Até de viadeiro pra ele não perder a bandeira Só vai, galera, tá, 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 tá fácil É sem graça, né, velho Eu gosto quando os caras... Ai Ai, ai, ai Nossa, quase perdi, velho Eu gosto quando tem uns caras que jogam pra caraca, velho Os caras dirigem Os caras conseguem... Vem, pega a bandeira de você Você tem que ir lá, correr atrás Tem que ir no caminho errado, velho Olha esse cara aí, ó É... Já sabe o caminho, velho Drift bolado Gostaram? Ah, mano, isso aqui não vai ter graça Eita Nossa Quer ver que eu dei mole aqui Aí é fácil, né, ó Dá um giro aqui e dá uma brincada Dá até pra dar uma brincada aqui os caras, velho O cara tem um carro diferente ali, velho Gostei Eu peguei a bandeira de novo Ah, e não tem graça não, velho Aí eu vou acabar com a partida Agora sim, ó Tem que ser um negócio mais douradouro, né, velho Vamo lá Deixa ele ganhar pegar a bandeira Mais Vamo lá, vamo lá Eu tô com duas, eu só vou pegar mais uma Tá, bateu em mim, velho Não, capotei Capotei, capotei Pro outro lado O cara pegou, o cara pegou Nossa, nem vi, velho Cadê o rolê minha? Ó, já não posso deixar ele mais pegar, hein, galera. Cadê a bandeira? Tá com o que eu não posso deixar, velho. Não, eu perdi a bandeira. Ó, cadê ele? Aí. Esse aqui não é o que eu não posso deixar, velho. Só ele. O carro dele corre bem mais do que o meu, velho. Ih, peguei a bandeira. Vamos ganhar logo, galera. Vamos ganhar, senão... Não! Não, não! Nossa! Pensei que eu não podia... Agora eu não posso mesmo, não, galera. Nossa, o carro dele corre muito, velho. Ah, fiquei preso. Vamos ganhar logo, velho. Vamos ganhar logo, velho. Vamos ganhar logo, velho. Caralho, velho. Peguei a bandeira. Terminar aqui. É isso aí, velho. Aí, foi legal a partida, velho. Aí, foi legal a partida, velho. Curti, hein. O cara, o cara sabia jogar, velho. Olha lá. É ele mesmo que eu não podia deixar. Então, é isso aí, galera. Seu curtido, deixa o like, deixa o like, se inscreva no canal se você for novo e ativa o sininho e for esse beijo. Fiz esse vídeo aqui mais de frente pra vocês. E... Esse jogo é da hora, velho. Eu gostei dele, velho. Você pode ter... Você pode botar dois modos de simulador de controle, tá? Eu botei no arcade e tem um simulador também, mas eu gostei mais do arcade. Então, é isso aí. Falou. E até a próxima.